Na 23ª edição do FAM, os organizadores decidiram realizar as atividades da programação em espaços localizados no centro da cidade. Assim, os convidados puderam participar do evento enquanto conheciam alguns pontos turísticos de Florianópolis. O festival voltou para o centro da cidade em quatro pontos estratégicos. A exibição dos filmes é no Cine Show. A parte de formação, fomos para o MESC, que é no centro da cidade, centro histórico. E fechando o centro histórico, a premiação do festival está no TAC, que é o Teatro Álvaro de Carvalho. Onde, em 1900, teve a primeira exibição de cinema em Santa Catarina. Cinco salas de cinema comercial de um grande shopping foram fechadas para receber exclusivamente sessões do festival. Foram mais de 100 filmes exibidos, além dos tradicionais encontros, debates e seminários. Um deles reuniu integrantes de importantes festivais do Brasil e da América Latina. Foi uma instância de encontro e de diálogo sobre conhecernos, em primeiro lugar, e declarar qual é a... em que consiste o modelo de cada festival. Porque, mientras mais conhecemos de películas e de cinema latino-americanos, mais conhecemos de Latinoamérica. E, por tanto, conhecer mais de os conteúdos latino-americanos permite que seja mais profunda a nossa mirada. É precisamente os festivais que são os que estão encarregados de provocar essa diversidade, que é própria da América Latina. E, ojalá, nós podamos ver constantemente, no Cine Caso de Chile, mais Cine de Brasil, que vemos muito pouco. Eduardo Galeano Vagamundo, uma coprodução do Canal Brasil, integrou a mostra DocFan. O diretor, Felipe Nepomuceno, também fez sessões extras do documentário em escolas da região, incluindo um centro educacional na comunidade de Montserrat, no Morro da Cruz. Eu acho muito importante, assim, a gente levar não só esse filme sobre o Galeano, enfim, sobre literatura, sobre livros, nas escolas, mas o cinema. Acho que o cinema tem que ir na escola também, ainda mais hoje em dia, né, nesse momento que a gente está passando. As escolas e os secundaristas têm nos ensinado muito. Então, assim, é não só trazer aqui o filme, mas aprender também com eles, né. Nós estamos num território que é de vulnerabilidade social. Então, o acesso à cultura aqui é pequeno, é quase nada. Então, toda vez que a gente tem uma oportunidade de possibilitar o acesso à cultura dos meninos aqui dentro da comunidade ou fora da comunidade, para a gente, é um prazer muito grande. Poder ter o Felipe aqui, que é o produtor, diretor do filme, conversando sobre a vida, o filme de Eduardo Galeano, é um grande motivador para os alunos a leitura. Na mostra competitiva de ficção Mercosul, títulos como Pacarrete com Marcélia Cartacho, que saiu consagrado do Festival de Cinema de Gramado. Marcélia também veio ao Sul para mostrar, depois de muitos anos, A Hora da Estrela, filme de 1985, que lhe rendeu um urso de prata em Berlim. Marcélia, como é que é reapresentar esse filme tão importante na sua trajetória e trazer de volta a Macabeia para o público aqui do fã? Olha, para mim é uma honra sempre falar da Macabeia, porque a Macabeia foi o meu maior passaporte para o cinema brasileiro e, consequentemente, para o mundo. Então é uma felicidade muito grande, é uma honra, depois de trinta e tantos anos, eu acho que trinta e quatro anos que se passaram, e hoje a gente vê A Hora da Estrela como se fosse filmado agora recente. Então eu fico muito feliz. Também na lista da competição, obras do Equador, Colômbia, Uruguai, Bolívia e Argentina, como é o caso de Dioninha. Uma história de uma menina, tem oito anos, ela mora na Patagônia Argentina, em um lugar com muita natureza, água, árvores, tudo bem, maravilhoso, mas tem uma família que não concorda tanto com essa paz. O produtor Leonardo Mec participou representando dois filmes convidados, Los Silêncios, de Beatriz Senher e Mormasso, de Marina Meliande. Uma coisa que une os dois filmes, que é o interesse meu, é que é primeiro produzir filmes, primeiro ou segundo longa-metragem, que é pegar esse frescor dos realizadores, quando eles têm projetos, porque normalmente o primeiro e o segundo filme é quando eles se jogam por inteiro mesmo. E a outra coisa que também junta as duas, que é trabalhar com realizadoras, que é um espaço que elas estão ocupando, que já deviam ter ocupado há muito tempo, mas que agora está sendo conquistado. Mas assim, o que é interessante nesses dois projetos em particular é justamente a busca desse mercado internacional, não ficar preso só ao circuito brasileiro. E o FAN, ele permite essa troca. Ele é um dos únicos festivais realmente focados nesse intercâmbio do Mercosul, dessas culturas, desses modos de fazer cinema. Então, eu acho que isso é um, parte PRI já é uma coisa muito importante do FAN. E a outra coisa é isso, é possibilitar os encontros e coproduções possíveis a partir desses projetos. O FAN é um lugar muito importante para isso. Você confere os vencedores do Florianópolis Audiovisual Mercosul aqui no Cine Jornal. E a gente fica repetindo isso para sempre.